Tira a mão dele, tira a mão dele Eu não vou tirar a tua filha, eu sou filha, eu não vou tirar a tua filha Agora quem vai matar foi? Porque tá demais, tá demais, chama a polícia, eu vou me prender Eita, eita Que isso, calma, calma gente, calma, não vai trazer de volta não Todo mundo sabe, eu gosto do meu pai, me ligou pra meu amor Você é o pai, e você tem a minha filha, não Eles não queriam me ver Eles me dizem que não queriam lhe ver Sua coita, sua doente, você é doente Deve ter meu amor, vocês vão tá fazendo isso com a minha filha, minha filha, minha filha Eu não tô pra cá Não, eu gravo, eu sou da família também Eu quero ver onde é que está tudo isso. Não precisa disso não, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter calma. Não vai trazer ele de volta, não.